Beleza, beleza pessoal, alô você de todo o Brasil, Aldo Santos aqui novamente, no Mismática R Santos novamente pra vocês. Desta vez eu vim trazer pra vocês, meus amigos, esta pecinha aqui, olha, 10 centavos do ano 2000, bacana não é? Vamos para uma breve descrição dela. Aqui no seu avesso nós temos o Dístico Brasil, logo aqui acima, aqui abaixo nós temos a efígie do Dom Pedro I, logo aqui abaixo temos o nome, ó, Pedro I. Aqui do lado nós temos uma figura alusiva à proclamação da independência. Já aqui no seu reverso nós temos o número 10, representando o seu valor facial. Ao fundo nós vemos as linhas diagonais, logo abaixo temos o nome e centavos, e logo mais abaixo nós notamos que tem a data de sua cunhagem. Logo aqui acima, do lado, nós temos o Cruzeiro do Sul, e nesta moeda nós observamos que ela tem o bordo serrilhado. Meus amigos, eis aqui uma peça muito bacana, viu? Só é pequenina, miudinha, mas tem um valor bacana e um valor bem cotado, meus amigos. Esta é uma moeda do padrão real de 10 centavos do ano 2000. Ela é confeccionada de aço, revestida de bronze. O seu diâmetro é de 20 milímetros e tem o seu peso de 4,8 gramas. Esta moeda em particular teve uma tiragem considerada baixa, foi de 26.880.000 unidades cunhadas. Isso torna também os seus valores bem mais generosos para colecionadores. Falando nisso, como será que andam as coisas no... Catálogo. Vamos dar uma conferida? Tá aqui, meus amigos, a pequenina, 10 centavos do ano 2000. Os seus valores vão de MBC para o ano 2000, de 10 reais, 20 reais para Soberba e Flor de Cunho, 200 reais, meus amigos. 200 é um bom valor, não é? Gostaram, meus amigos, do valor desta pecinha? MBC, 20 reais. Segundo o catálogo, como eu mostrei. MBC, 10 reais. Soberba, 20 reais. E Flor de Cunho, 200 reais. 200 é um bom valor, hein? Bacana demais. Mas eu quero avisar para vocês que vocês só vão encontrar destas peças aqui, de 10 centavos do ano 2000, no estado de MBC, se assim vocês garimparem e classificarem. Digo assim, porque existem já delas no estado de BC também, viu? Que é uma conservação inferior à MBC, ok? E a maioria dos catálogos preferem estampar os seus valores de até MBC. Ok, Aldo, se eu não encontro ela, Flor de Cunho, no meio circulante e Soberba também, é difícil vocês encontrar. Eu diria que quase impossível achar uma peça desta no estado de Soberba receber de troco aí em circulação. Mas vocês podem estar encontrando o MBC. Aldo, esse valor que você falou de catálogo, representa mesmo a realidade do dia a dia? Campeão, eu diria que sim. Representa mais ou menos a realidade do dia a dia desta moeda aqui, MBC, ok? Então, o que eu já tenho visto aí nas redes sociais, em negociações, é que varia aí para 8, 9, 10 reais, até um pouquinho mais que 10 reais, eu já tenho visto as negociações desta moeda. Mas lembrando que seus valores podem ser bem mais cotados, meus amigos. Basta que com isso vocês a encontrem com reverso horizontal ou reverso invertido. Bacana, não é? Infelizmente, o meu catálogo não mostra estes valores para reverso horizontal e nem para reverso invertido. Mas eu acredito que para uma moeda desta aqui, para reverso invertido, se ela for flor de cúnio, eu acredito que vai para bem mais de 200 reais, meus amigos. Então, você encontrar, receber de troco aí em circulação, do comecinho do mercadinho, uma peça de 10 centavos do ano 2000, vale a pena você ficar garimpando e colecionar. Porque esta moeda tem um valor agregado até bom, até bacana, eu diria. Mas não é tão fácil assim encontrar esta moeda no meio circulante, visto que pela sua baixa cunhagem, não é tão fácil estar encontrando assim. Mas encontra, várias pessoas encontram. Eu já vi muito nas redes sociais as pessoas negociando desta peça aqui de lote. Lotes de 5, lotes de 6 e fazem ali um pacote e um valor. Meus amigos, vocês gostaram desse vídeo? Foi útil para vocês? Deixe aí alguma coisa nos comentários. Deixe aí o seu like. Fiquem à vontade, se quiserem se inscrever no canal. Eu agradeço de coração, meus amigos. E eu vou ficando por aqui, campeões. Forte abraço no coração de todos vocês. Valeu, meus amigos. Aldo Santos, ficando por aqui. Tchau! Tchau! Tchau!